Outras mensagens? Recebi sim. Eu vi a hora que você chegou na delegacia, que você foi fazer um relatório e que você foi atender uma ocorrência. Eu quero terminar o nosso namoro. Como assim terminar a graça? Não tá dando certo, né? Estilo de vida é diferente, não tá dando pra aconselhar. Quando é que eu vou poder ver o Vitor? Queria muito ver ele. Eu vou te levar lá, fazer uma visita, tá bom? Sofia, você não é uma pessoa, mas você não faz bem ao meu filho. Eu não quero que você visite o Toninho, por favor. Por favor, fica longe do meu filho. Olha, dona Marinha... Sofia, por favor, deixa o Toninho em paz. Eu... Eu tô muito surpresa com a sua atitude. O Antônio, ele se acidentou porque ele tava completamente perturbado quando ele saiu do teu hotel e foi reatar com você e acabou te vendo com outro homem. Mas eu posso explicar o que aconteceu. Não, não, por favor, minha querida, não. Eu não tô te pedindo explicações, eu não tô querendo te julgar. Olha... Sofia, eu sinceramente não tô te culpando por você ter dormido com outro homem. Vocês já estavam separados. Mas... o meu filho... o meu filho, ele te ama muito. Ele falou coisas horríveis. Vem, só faz mal pra vocês. Vocês não pensam. Vocês agem no calor de emoção o tempo todo. Vocês enfiam os pés pelas mãos. Podia ter morrido naquele acidente, Sofia. Porque ele tava remoendo raiva, decepção. e desamor. É melhor vocês ficarem afastados um do outro. Antes que o pior aconteça. Oi, Sofia. Oi, Fela. Eu vou lá dentro ver como é que ele está. Como é que ele tá? Ele tá um pouco machucado, dolorido. Mas nada grave, graças a Deus. Graças a Deus. Então, ótimo. Eu vou indo. Como assim você já vai indo? Você não veio ver o Antônio? Uhum. Eu vim sim. Mas é que a sua mãe acha melhor que... eu e o Antônio não nos vejamos mais. Não, espera aqui, Sofia. Ora, eu vou conversar com a minha mãe, tá? Eu tava nervosa. Você não pode ir embora sem falar com o meu irmão. O Antônio vai ficar muito feliz de te ver. Espera, por favor. O que foi, minha filha? Tá fazendo greve de fome? Olha aí. O teu potinho tá cheio de ração. Ah, já sei, já sei. Fica aí, fica aí. Não, eu vou te dar aqui. Mamãe vai te... Melãozinho. Ó, ó, lame. Bom dia, Lara. Oi, bom dia. Vem tomar café comigo. Ah, tá. Então só um café rápido. Porque se eu atrasar hoje é capaz do Paulo Roberto descontar os minutos. Ah, imagina. Esqueceu que eu sou dona daquilo tudo? Aquele ali só faz pose, meu amor. Criuzo, faz um favor. Traz uma louça de cafezinho pra ela, por favor, tá? Tá. E aí, Angélica? Conversou com a Sofia sobre o pai da Andréia? Conversei. E ela tá blefando ou ela já sabe quem é o pai da garota? Ela sabe, Lara. E ela te disse quem era? Ai, não. Eu morri de curiosidade, mas ela não quis me falar. Quem é, Lara? Me fala quem é o pai da sua outra filha, por favor. Ih, quem muito quer saber, mexeria o que quer fazer. Conhece esse ditado? E a Sofia te falou? Te falou, Cílio? Vai encontrar, vai querer falar com o Dito Cujo? Ela não encontrou com ele ainda. E não quer falar com ele tão cedo. Primeiro ela quer que você assuma a Andréia. Pode ficar sentada lá, esperar dar e terminar uma cãibra na perna. Nunca. Os detetives que ela contratou são bons mesmo, viu? Porque descobriram quem é a Andréia, localizaram o pai. É. Também, né? A fortuna que ela gastou com eles dava pra comprar um apartamento. Frente à praia. E ela que fique de olho, gastando esse dinheiro todo aí, sem entrar dinheiro, vai acabar morando no morro do ex lá. Ai, que isso, Lara? Você é milionária, né? Pois é, eu sou. Ela não. E a Sofia deve estar achando que ela vai ter uma grande herança. Que ela vai ter uma grande surpresa. Ué, mas o seu advogado não disse que não dá pra deserdar assim sem motivo? Disse. Então, não entendi. Ah, não é pra você entender. Tá? Pelo menos agora. Ó, tá chegando aí. Toma o teu café. Sofia, a mamãe tava exagerando. Ela não falou por mal. Fica, vai. Tudo bem, eu vou ficar. Mas é que eu não quero contrariar a sua mãe. Não, ela só deu a opinião dela. Olha, eu tenho certeza que ela vai respeitar a sua decisão. Ó, mãe. A Sofia veio aqui pra conversar com o Antônio. Não é justo impedir eles de se falarem, né? Confia em mim, dona Marinha. Olha, eu entendi perfeitamente as suas razões. Mas eu preciso muito falar com ele. Mas é claro, eu só vou fazer isso se a senhora permitir. Bom, você já sabe da minha opinião. Eu não quero ser carcereira do meu filho dizendo quem pode ou quem não pode visitar ele. Se você quer tanto, Sofia, eu só te peço uma coisa. Seja cuidadosa com o meu filho. E você tem a minha palavra. Obrigada. Obrigada, Sofia. Obrigada, Sofia. O corpo, não. Eles me deram um analgésico. Você estava pensando em mim? No que aconteceu ontem, quando você bateu o seu táxi? Eu estava transtornado, Sofia. Eu... Eu te peço desculpas, você tem razão. Eu sou muito burro. Eu sou um idiota, temoso. Bem me arrebentando. E eu me sinto culpada. Eu também. Eu não quero que você se arrebente por minha causa. E eu também não quero mais me machucar por você. Tudo foi... Tudo foi muito intenso entre nós dois. Eu acho que eu não soube dizer o quanto eu te amo. A gente... A gente implicava, a gente brincava um com o outro, mas esse era o modo de mostrar o sentimento forte que mantinha nós dois ligados. É como se fosse uma corrente que... Que de vez em quando... Rompia o elo, mas a gente... Engatava. Continua bonito. O amor... O amor não é uma prisão que é correnta, Sofia. Ele liberta. Soma. Transforma. É, mas ele não me julga como você. Me julgou. Eu também não quero discutir com você. Eu também não quero discutir com vocês. Ótimo. Eu... Acho que não vamos conseguir ser só amigos. E pelo amor de Deus, eu não quero te ver machucado. Nem magoado por minha causa. Eu te quero ver muito bem. Muito bem. E eu te amo demais. Pra fazer mal pra você. Tchau. Eu te amo demais. O pompeu é muito bem. Sofia, o que é que ouve? O Antônio também, ele vai ficar bom. Eu sei. Eu sei. Vem comigo, vem. Vamos lá na sala de médicos. Bora. Aqui, ó. Agora vai logo que os caras estão esperando a droga. Coxinha de galinha? E, Devaldo, você tá comendo coxinha de galinha? Eu tô. Deu uma saídinha rapidinho e já cheguei. Você tá falando de boca cheia? Isso é fato de educação. Oi, Devaldo. E, Devaldo, você não tomou café da manhã lá em casa, não? Você tá comendo uma coxinha gordurosa essa hora da manhã? Isso engorda e aumenta seu colesterol. Eu sou muito nova pra ficar viúva, Devaldo. Eu não deveria ter mandado a foto, né? Eu só mandei pra mostrar pra você que eu fui aqui rapidinho no botiquinho com a minha coxinha. Caso você ligasse aqui pra sala. Eu deixei comida pronta em casa e quero ver você comer tudinho antes de engolir essa coxinha. Porque eu não vou comer com você, sim, claro. Não vai ser essa coxinha que vai tirar o meu apetite, né? Preparou o que pra hoje? Peito e asinha de frango. Vai ter que comer a galinha inteira. Peixe que fosse uma mionesa. Te vejo, então, em casa. Tá bom. Um beijo. Gusta pedir uma pra mim, José? Você bebeu no serviço, Inês? Eu não bebo, tá? Não em casa, muito menos no serviço. Você só pode ter bebido pra estar me pedindo uma coisa dessas. José, qual o problema você pedir uma coxinha pra mim no restaurante do hotel? Hã? O Devaldo me mandou aquela foto e eu fiquei com água na boca até agora. Ah, olha, por isso engole essa água ou cospe? Porque, olha, eu não vou ocupar o restaurante do hotel pra pedir coxinha pra arrumadeira não, tá bom? Isso é preconceito. Sabia que eu posso abrir um processo contra você por ter negado atendimento só porque eu sou arrumadeira? Quem negar atendimento o quê, Inês? Você não tá doente? Não tô, mas eu vou ficar se eu não comer essa coxinha. Inês, me deixa trabalhar. Vá comer coxinha na sua casa. Bom dia, Inês. Começou mal. Mano, brigou novamente com o Devaldo? Não. O Edevaldo tá comendo uma coxinha de galinha. Isso não pode falar, Inês. Olha o respeito com teu marido, com a dona que trabalha com ele. Eu não tô falando da coxa, da loira, da delegacia, não. Eu tô falando do salgadinho que o Edevaldo tá comendo que eu fiquei com vontade. Aí eu liguei pro José e ele não quis ligar no restaurante do hotel. Achei que você tinha andado pra trás com teu ciúme. Uma pena. Se você tivesse batido lá na sua filha, eu tinha trazido uma coxinha da rua pra você, fui no mercado, podia ter passado lá na lojinha de salgado. Se eu tiver grávida por esses dias, meu filho vai nascer com cara de coxinha de galinha. Vamos lá na suíte da Sofia, que eu peço uma coxinha pra você. Vamos lá, do correntinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você não vai fazer isso comigo. Destruir a minha vida desse jeito. Não agora que eu consegui o que eu queria, que eu vou me casar com ele. Você que roubou ele de mim, você esqueceu? Você achou o quê? Que eu ia ficar parada, de braços cruzados, assistindo vocês casarem? Hein? Que eu não ia fazer nada. Você não presta. Você não prestou. Você não prestou. Só eu sei quem você verdadeiramente é. Só eu, eu conheço o seu segredo. Você enganou todo mundo. Você enganou todo mundo dizendo que era honesta, que era amiga. Você não presta. Você é uma víbora. Eu sou assim. E você, cuidado com o meu veneno. Ele pode matar, mãe. Não vai matar a Beca. Não vai matar a Beca, não. Chama a polícia. Chama a polícia. Não vai matar a Beca, não vai matar a Beca com a tesoura, ué. Agora tem o cara de assassino, agora. Tem. A gente vai gravar essa cena hoje à tarde, sem noção. Arrasou, hein? Você também. Arrasou. Nossa, nunca que eu ia namorar uma atriz. Ainda dá pra saber nunca se ela tava interpretando ou manda na real. Deixa eu tomar um café na cozinha, né? Por favor. A gente vai trazer pra faculdade. Para, que tá doendo. Vamos logo com isso, mocinha, que a gente tá em cima da hora. Calma aí, só deixa eu comer mais um pão de queijo. Oh, enrolação. Falando enrolação, você já pediu a Graça em namoro? Ainda não, mocinha curiosa. Ainda não aconteceu, assim, o momento certo. Pai, não existe momento certo. É você que faz o momento ficar perfeito. Entendeu? A Graça te contou que ela terminou o namoro dela? Não, ela não. Mas você sim. Eu te contei porque o Divaldo me falou. Pai, eu não tô entendendo. Onde você quer chegar? Se a Graça quisesse um compromisso comigo, ela tinha me contado que terminou o namoro dela. Para de bobagem, pai. A Graça é desligadona. Às vezes ela só não falou porque não tá nem aí. depois dela. Pai, fala logo com ela. Para de arrumar desculpa pro seu medo. Até parece. Eu não tenho medo de nada. É, realmente. De bandido não tem, não. Mas agora de casar de novo, ou se tem. Pai, não é porque com a minha mãe que não deu certo que não vai dar com outra mulher. Tá, tá, vamos parar com essa conversa, tá? E andar logo, porque senão você vai chegar atrasada na escola, vai? Tá. Como isso o pessoal fala? Pelo visto, vamos ter muitas conversas que não vão se ver pra nada. É que é igual ao trabalho no garimpo. Você tira um montão de terra pra achar um grama de ouro. Bom. E aí, alguma novidade? Temos sim, mas eu acho que você não vai gostar. É. O Edivaldo ouviu que o Leonardo, seu filho, está investigando pra saber quem é o chefe do tráfico da Veludo Azul. Não falei que você não ia gostar? Vocês ouviram ele falando mais alguma coisa aí dessa investigação dele? Não, não. Ele só comentou com a namorada dele, minha flor, que ia continuar investigando o Edson. E deveria ter seguido ele pra saber onde ele foi, se foi encontrar alguém. Tá passando mal, Pedro? Não, não quero meu filho metido com isso. Eu vou ter uma conversa com ele agora mesmo. Que ideia dele se meter com isso? Ei, eles ficaram mexidos com o Edson ter voltado pra República. Eles não sabem que estão sendo monitorados pela gente. Eu acho que realmente você tem que ter uma conversa com o seu filho e com a namorada dele. Vai deixar, eu vou ter mesmo. Tem certeza disso, Gustavão? Olha, eu te falei antes, hein? É melhor esperar. Isso é muito novo, cara. Tem muita night pra curtir. Minha night é a Isadora, senhor. Ah, tá. Mas tava se borrando de medo do pai dela te obrigar a casar, né? Não, e pior que eu tava mesmo. Mas foi bom ter conversado com o seu Joaquim, sabia? Fiquei querendo ou não, ele abriu os meus olhos. Ih, coroa te levou na conversa, hein? Ele não é malandro, não, Edson. Não adianta você julgar as pessoas por si próprio. Mas aí, diz aí, você decidiu casar, então? É, eu vou me preparar pra isso. Eu decidi pedir a Isadora em noivada. Que que é isso? Não, moleque! A Isadora deve estar felizona, né? Não, não falei pra ela ainda. Porque eu tô pensando ainda em fazer um pedido de um jeito especial. Ah, e pra isso, já pensei, tá? Peraí, ó. Vou precisar da ajuda de vocês, tá? Só falar. Tamo junto. Tá, pai, mas ele te deu, assim, alguma posição, sabe? O que que o Gustavo disse? Que a nossa conversa clareou as ideias dele. Foi isso que ele disse. E eu fiquei muito satisfeito. Tá bom, mas, assim, não conseguiu nenhuma resposta, não? Nenhuma pista? Não foi isso que eu vim buscar aqui. Tá, mas você acha que agora, depois dessa conversa, o Gustavo vai querer casar comigo? Ah, amiga, mas, ó, pelo menos agora, em cima do muro, ele não vai ficar, ó. Será? Filha, essa é uma decisão que vocês dois vão ter que tomar juntos. Eu já fiz a minha parte. Já dei a minha opinião, dei a minha instrução, agora é com vocês. Ai, gente, que nervoso esse assunto, sabe? Hum, ó. Ô, se acalma aí. Se acalma, tá? O Gustavo vai vir falar contigo, Isadora. Fica calmo aí. Ele deve estar refletindo sobre a conversa com seu pai, né? Amiga, o Gustavo é um cara sério. Eu tenho certeza disso. Ô, Dagoberto, você não acha? Ih, ele tá viajando, hein? Tá, é, 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 é. Dagoberto! Oi? Tá tudo bem, Dagoberto? Você tá tão estranho? Bem, tá, tudo, tá, ó. Tá tudo bem, não é nada, não. Tá tudo certo. Ih, gente. É, trombada. Você ainda tem sorte, sabia? De eu estar aqui cuidando de você. Te dando carinho, atenção. Você vê que praticamente todo mundo da república cuida de você, né? Faz festinha pra você, menino. Aqui, come. Come. Ai, tão bom ver a minha flor, irmão de vaca. A Isadora e o Gustavo se amando, se entendendo. Só eu que fiquei aqui sozinho, largado, sem ninguém. Ninguém. Oi? É, você tem razão. A Elizabeth também tá no limbo da... É limbo que fala? É, né? Limbo da solidão. É, ela tá no limbo da solidão, trombada. Mas também, quem mandou ela se apaixonar pelo bandidinho, né, o Vitor? Agora ele tá lá. Preso, esperando o julgamento. Eu, pelo menos, me apaixonei por uma mulher forte, corajosa, destemida, honesta. É, honesta. Agora, trombada. A minha vida? A minha vida tá tão sem graça. É. Literalmente. Trombada. E crise de abstinência é muito perigosa também. Eu não entendo como é que o ser humano, ao invés de inventar a cura do câncer, fica perdendo o tempo, quebrando a cabeça pra inventar uma droga nova. E a veluda azul é perigosa. Aliás, qualquer droga é, na verdade, né? Ai, mãe, vamos embora. Não, eu quero esperar a Sofia sair. Eu preciso ter certeza de que o Antônio não tá bem. A senhora tá exagerando, né? Pode sim. Mas o teu irmão perdeu a cabeça. Se acidentou. Já podia não tá mais entre a gente. Olha, Sofia. Sofia! Ei. Foi tudo bem? Foi. Foi tudo bem, sim. É, e Dona Marinha, fica tranquila. Tá, o Antônio, ele vai ficar muito bem. Nós dois não vamos mais nos ver. Sofia. Não, é melhor, Gabriela. É melhor pra mim, é melhor pra ele, é melhor pra todo mundo. E foi um prazer enorme conhecer a senhora, conhecer seus familiares, seus amigos. E eu desejo, eu desejo todo o bem do mundo pra vocês. Eu também te desejo tudo de bom, Sofia. É, obrigada. Cuida deles, viu? Tchau. Quer dizer, então, que o Antônio pegou a Dona Sofia no bem bom com o outro? Ó, mais respeito com os sentimentos da Sofia. Ah, desculpa, né, Clementina? Mas é que o babado é forte. Nunca vi minha irmã tão arrasada daquele jeito. Nem o Antônio tão decepcionado como ele tava. Não, mas eu fui até no mercado pra comprar uns morangos pra Sofia. Porque Sofia adora morango com chantilly. Clementina, trata, ó. A Sofia começou a ter oito anos de idade. Não, sete. Falaram as docinho mentas. Paparico mesmo. Ainda mais se for pra trazer uma alegria pra ela. Eu acho que a Sofia fica muito mais feliz com o Antônio de volta até aqui com os seus morangos com chantilly. Quem sabe eles não acertam os ponteiros lá no hospital, hein? Eu confesso que no começo eu não gostava muito da Dona Sofia. Eu não ia com a cara dela. Nossa, eu pensava tanta besteira dela. Mas com o tempo eu fui vendo que ela é uma boa pessoa, que ela ama de verdade o Antônio. Ai, tomara mesmo que eles se acertem, né? Eles são o casal mais topíssimo que existe. Falando nisso, a Clementina me falou que você se acertou com seu bofe, hein, Ney? Hum, é? Edevaldo agora tá me provando que mudou mesmo. Bom, então Edevaldo e Ney desouvido. Sofia e Antônio na expectativa. E o canarinho, o que é? É Clementina, hein? Qual é o status? Não tem estado nenhum nisso aí, não, viu? É status, Clementina. E eu diria que... Enrolados. E eu na sua mulher de me enrolar com alguém? Ui, ficou todo nervosinho. Agora ele falou o canarinho. Quer parar, faça amor, não tô achando graça nenhuma. Eu tô. Tine canarinho, tine canarinho. Que casal lindinho, que casal lindinho. Cheguei, canarinho. Minhas toalhas já estão limpas. Eu tô colocando os talheres, já recebi o gelo, os engradados de bebidas. É, obrigado pela força, canarinho, mas... Mas eu não podia deixar de ir no colégio do Fernando. Pela sua cara, parece que a conversa não foi nada boa com a diretora, né? É, canarinho, o Fernando tem faltado muitas aulas. Aliás, eu mais ou menos ouvi uma conversa dessa. Aquele dia que a professora dele veio almoçar aqui, eu vi você e a Madalena comentando isso. Mas o pior não é só isso. Quando ele vai no colégio, ele é sempre alguma briga, é desrespeitoso com os professores. Ô, Fernando, já em casa? É, como assim, mãe? É, que você devia estar saindo do colégio agora. Pegou um foguete pra chegar em casa, por acaso? É que teve um conselho de classe, mãe, é. Aí eu saí mais cedo, entendeu? Fernando, você matou a aula. Eu? É claro que não, mãe. Você já vai começar. Tá bom, esquece. Aproveita que você chegou mais cedo, troque essa roupa e vem me ajudar na faxina. Tá, eu já vou. Como é que deu nele? Ele era tão bom, tão educado. A diretora já até mandou uns avisos, umas advertências pra gente assinar, mas nós nunca recebemos nada. Canarinho, o Fernando tá falsificando a nossa assinatura. Não acredito. A Madalena, quando souber disso, vai ter um treco. Ela não vai saber. Eu nem disse que fui ao colégio, que maquiei a reunião. E você, canarinho, por favor, por favor, não comenta isso com ninguém. Não, não, pode deixar desse bico aqui, não sai nada. Agora me diga uma coisa. Que providência você tá pensando em tomar? Conversar com ele, ver se ele se explica. Com a Madalena no meio não dá. Não tem conversa e a coisa só piora. Não sei se vai ser uma boa coisa guardar esse segredo, não, sabe? Já cansei de dizer que não é pra deixar o tênis largado no meu... Qual foi, mãe? Isso é jeito de entrar? Que mancha é essa no seu peito? Não é nada não, me deixa em paz. Não, não precisa esconder, eu já vi. Você fez uma tatuagem. E qual é o problema? Eu fiz sim. Que coisa mais horrorosa. Se você não gostou, o problema é seu, mãe. Já tá feito e não tem como voltar atrás. É horrível. Uma caveira? Pra que isso? Por quê? Porque eu quis. Eu já perdi alguém que eu amava muito. Eu conheço a morte. É muita prepotência desse moleque. Você quer me convencer que esse rabisco nojento é uma homenagem pra sua irmã? Você ficou maluco? Me deixa em paz e vai cuidar da sua vida. Olha o respeito. Agora eu quero saber onde você conseguiu dinheiro pra pagar isso aí? Porque eu sei que essa porcaria custa caro. Você parou de faxinar só pra vir me perturbar, né? Eu quero saber como você pagou pra marcar sua pele desse jeito. Fernando, você me roubou. Ladrão da própria mãe que nem a Jandira. Não fala dela assim! Não fala! Eu tô vendo nos teus olhos. Fernando, você tá se corrompendo igualzinho a ela. Um ladrãozinho mentiroso. Tatuado, feito um bandido. Ai, meu Deus, onde foi que eu vou te prender? Você não me pediu, mas eu vou dar, meu p... Quem te deu esse dinheiro? Foi... foi a Andréia. O quê? É, ela me emprestou um dinheiro e eu vou pagar ela aos poucos depois, tá? Mãe, 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 abre aqui, mãe! Mãe, a senhora disse que era só falar a verdade! Mãe, o quê? Ô, mãe! Que ótima notícia, dona Marinha. Não, é assim mesmo. O fato de ele ter dormido bem já é um ótimo sinal. Já já o Antônio tá de volta. Tá certo. Até mais tarde, então. É... O Antônio tá legal? Tá melhorando, formiga. Já já ele deve ter alta. Show. Vem cá. É hoje que você vai me levar lá na delegacia pra ver meu parça? Hoje? Ah, ontem você falou que ia levar eu. Me levar? Eu falei, formiga, mas não falei que ia ser hoje, não. Pô, tô preocupadão com o Vitor, mano. Meu parça tá sozinho, largado naquela cela. Isso salvou minha vida, cara. Eu sei, mas é que hoje vai ser complicado, formiga. A gente vai ter que segurar o serviço lá no cantinho da laje. A Dora Maria não tá com cabeça pra pegar pesado na cozinha. Poxa, sempre assim, né? Nunca dá. Tá bom. Depois do movimento do almoço eu te levo lá. Mesmo? Mesmo. Depois do movimento do almoço eu te levo lá. Beleza. Pô, eu tô felizão. Valeu mesmo. Pô, eu vou contar os minutos pra o almoço acabar logo. O que é isso? Mas alguém precisa preparar o almoço, né, cara? Vambora trabalhar. Vamos. Qual ganha essa? Aí, você vai ver, ó. Hoje eu vou ajudar bem mais. Vai ver que eu aprendi a descascar a batata direitinha. A Dora Madalena tava me ensinando como fazer um pônei. A Dora Madalena é exigente, hein, cara? Não vai ser fácil convencer. Mas como assim, Sofia? É isso mesmo, Tina. É isso que vocês ouviram. Eu e o Antônio conversamos e decidimos colocar um ponto final na nossa relação. Vocês dois só podem estar malucos, né? Se eu não tanto, Sofia, por que que insiste em ficar separado? Porque não deu certo. Não deu certo, eu preciso me conformar. E também, o Antônio quase morreu por minha causa. Eu não faço bem a ele. Não, você tá sendo muito dura com você mesma. Você errou. Mas quem que não erra nessa vida? Mas é que eu erro muito, né, Tina? O Antônio sempre foi muito tranquilo, a vidinha dele toda certinha. Ele merece uma pessoa muito melhor do que eu. Poxa, mano. Poxa, uma pena, sabia? Eu tenho certeza que vocês seriam muito felizes juntos. Como é que desiste assim de um amor? Essa é a maior prova de amor que eu posso dar pra ele, Andréia. Por amar demais, eu tô me afastando. Amar também é... É saber... A hora de ir embora, de parar de fazer o outro sofrer. E você acha justo? Você vai ficar nesse estado assim? É, por enquanto sim. Por enquanto sim. Até por que tudo passa, né? E ninguém nunca morreu de amor. Pensa bem, Sofia. Está decidido, Clementina. Não tem nada o que pensar, não. Tá? Agora eu vou tomar um banho. Eu preciso arrumar um emprego, porque dinheiro não cai do céu. Dá licença. Ai, gente. Que dó da dona Sofia. É tão estranho, né? Ver uma mulher tão poderosa assim como ela. Arrasada. É mesmo. Pior que eu acho que ela está cometendo a maior burrada da vida dela. Agora só nos resta ficar do lado dela dando apoio. Porque ela vai precisar de colo pra passar por esse luto. Eu não acredito. Não precisa ser tão meticuloso desse jeito, não. Ô, Zeca. Daqui a pouco tu vai usar fita métrica pra botar cada coisa numa posição. Eu gosto de tudo perfeito, Canarinho. Daqui a pouco a Marinha chega aí e você sabe como ela é exigente. Oi, Canarinho. Oi, Canarinho. Oi, Zeca. Aí, tá tudo certo? Na mais perfeita ordem. O Oceano já tá prontinho pra abrir. Com a ajuda do Canarinho. Eu dei o melhor de mim, modéstia à parte. E aí, Marinha? Oi. Quanto ano? Vai ter mesmo a alta amanhã? Vai. Se tudo continuar correndo bem como está, vai. Ele só tá em observação mesmo. Nós temos que organizar uma feijoada pra volta dele. E com muito torresmo. Ai, já me deu água na boca. Vai que é. Vamos fazer sim. Mas eu vou perguntar pra doutora Vera, quando ele receber a alta, se não tem problema. E a Vandalena? Ela ainda não chegou. Eu saí cedo e ela ficou arrumando a casa. Mas já era mesmo pra ela ter chegado. Mas é. Estranho. Ela não ia se atrasar. Ela tá começando a ficar preocupada, hein? Eu tô morrendo de medo. Será que ela quer, hein? Oi, Madabena. Oi, Matina. Quem você pensa que é? Do que você tá falando? Eu não tô entendendo. Quem você pensa que é pra dar dinheiro pro meu filho fazer uma tatuagem? Tá, então vamos supor que o reitor seja mesmo o chefão do tráfico. Mas, Flor, ele é. Tudo faz sentido. Bom, tá bom. E você acha que ele não vai perceber que você tá esblatando a vida dele? Ele não vai querer ir atrás e se vingar de quem descobriu os podres. Como seu pai mesmo disse. Poxa, mano de vaca. Olha só. Falei. Me ligou. Olha lá. Falando nele? Pretende. Vai que é uma novidade sobre o caso. É. Oi, Pedro. Fala. Oi, tô precisando conversar com você. Só nós dois. Tá na universidade? Tô. Acabei de chegar. Eu tenho aula daqui a pouco. Eu tô bem perto. Tu pode me encontrar? Tá, então vai sozinho ali pra perto do bicicletário que eu já chego. Posso, mas eu não posso demorar. Valeu. E aí, amor, o que foi? Meu pai tá aqui na faculdade, quer encontrar comigo. Ah, então vai encontrar. Vai sim. Tomara que seja uma boa notícia, né? Ah, claro. Ele vai prender o reitor e pegar todo o mérito pra ele. Olha que legal. E você prefere que todo mundo saiba que você cantou essa bola e que a quadrilha se vire pra gente, amor? Ah, eu sei. Eu sei. Você tem razão. Eu vou indo pra aula e você me manda mensagem contando tudo. Tá, eu te aviso. Me aviso. Até mais. E aí, descobriu alguma prova contra o doutor Paulo Roberto? Pra quem mais você falou sobre a suspeita? Pra ninguém. Eu disse pra você... Mentiroso. Imbecil. Qual foi? Você veio até aqui pra me humilhar? Você não me engana. Já fui contar pra tua namoradinha sobre essa tua investigação sem pena em cabeça. Não, também não é assim. Eu comentei por alto só que a minha flor desse lance da Veluda Zuno. Mentira! Essa garota sabe que você tá desconfiando do Paulo Roberto, seu cretino. Eu falei tanto pra não falar pra ninguém. Eu não tenho como esconder dela. Foi isso. A gente vive grudado o tempo inteiro. Você colocou a vida dessa moça em risco, Leonardo. Se ela for assassinada, a culpa é sua. Então, o que o senhor acha sobre esses dados, senhor Ubaldo? Olha, dona Beatriz, a minha experiência me diz que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Sabe quem apareceu na suíte dela e flagrou a gente junto no mês seguinte? O taxista. Mas que notícia maravilhosa! O taxista! Obrigado.